Estamos de acordo? É o Zikert, de acordo! Ai, for sure, Israel está merecendo umas anheladas! Eu ouvi meu nome, o que diabos vocês estão tramando? Estamos nos unindo nos três para reconhecer o Estado de Palestina! Vocês estão malucos, vocês vão dar poder ao terrorismo! Por favor, já não decria esta charla! Ai, vocês vão pagar caro por isso! Pero que é isso? Estás nos amenazando? Não é uma ameaça, é uma promessa! O que é de vocês está guardado? Oi, Israel, está todo mundo errado, só você está certo! Eu já estou pronto para reconhecer a Palestina, mas no meu tempo... Foda-se, precisamos unir toda a União Europeia ao máximo para reconhecer a Palestina! Ai, lad, quero ver agora ameaçar toda a Europa! Se dependesse de mim, eu sozinho te dava uns sopapos igual fez com o Reino Unido! Ok, Arlen, não exagera! Vocês não me dão medo, eu tenho apoio total da Alemanha! Esqueceram? Não é mesmo, amigão? Não! Ah, mas não é possível! Bom, eu disse que Deutschland iria prender Netanyahu se eu houvesse mandado de prisão! E a Índia ameaçou o tribunal! É um baita de um Zepovi! Então, se eu fosse você, eu não pisaria em Deutschland! Ah, perfeito! Estamos cada vez mais próximos de dar total soberania para a Palestina! Pode ver, qual é a grossa? Ah, eu só estava pensando aqui! Não tem como haver um país se não houver cidadãos, não é? O que quero dizer com isso? Quero dizer que não tem como reconhecer um Estado Palestino se não houver Palestina! Rafa! Ele atacou o Rafa! O único lugar quebramento é o que não iria bombardear! Ups! Me parece que eu ataquei sem querer, pessoal! Um erro muito, muito trágico! Ah, você atacou de novo! Estados Unidos, vai ficar parado vendo tudo isso ou acorda pra vida? Ah, sim, claro! Uau! Isso é muito desolado! Muito desolador! Diz-te que deixaria de enviar bombas se Israel atacava o Rafa! Eu disse! Oh, sim, eu disse! Então? Não, não vou parar! Você vê, o que aconteceu em Rafa não exatamente cruza aquela linha vermelha, sabe? Mas quantos palestinos precisam morrer para cruzar essa sua maldita linha? I don't know! Quantos palestinos estão em Gaza? Mais de dois milhões! Ah, that's a good number! Good luck, Palestine! Tá maluco? Tá transformando toda a nossa vida num verdadeiro inferno! Ah, bom, o que eu posso dizer não é mesmo! Eu e Israel somos filhos do mesmo papai! Deus do mesmo! Transcrição e Legendas Pedro Negri